Olá pessoal, eu sou a Natália Freitas, colaboradora aqui do canal do Professor Geopert e hoje vamos continuar nossa série de vídeos sobre circuitos elétricos. Vamos aprender sobre a lei de Kirchhoff das tensões. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada, deixa seu like agora no início do vídeo, comenta o que está achando e vamos para mais uma aula. Sem mais delongas, vamos lá para mais uma aula de circuitos elétricos. E, bom, na aula passada nós entendemos o que é a lei de Kirchhoff das correntes, a famosa lei dos nós. E nós não só entendemos a teoria, como nós juntos resolvemos exercício. Então, se você chegou nessa aula aqui de paraquedas, volta um pouquinho, assista a nossa playlist, que o intuito dela é que você entenda análise de circuitos elétricos. E vamos lá, que hoje nós vamos entender o que é a lei de Kirchhoff das tensões, a famosa lei das malhas. E, para isso, eu coloquei aqui uma definição bem simples, rápida e objetiva, que nos diz que, em um circuito elétrico, a soma das tensões ao longo de uma malha é igual a zero. Então, vamos nos atentar a alguns pontos. Em um circuito elétrico, a soma das tensões ao longo de uma malha, se você não sabe o que é uma malha, nós já tratamos disso aqui, mas uma malha, de forma objetiva, é um caminho fechado em um circuito elétrico. E a soma das tensões ao longo de uma malha é igual a zero. Então, lembra bem que nós estamos trabalhando com tensões, por isso que é a lei de Kirchhoff das tensões. Mas, enfim, vamos deixar isso aqui mais prático. Então, vamos ver esse circuito aqui. Bom, nesse circuito, quando nós queremos fazer uma análise por meio das leis das malhas, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir o sentido das correntes. De modo geral, nós vamos deixar o circuito bem descrito. E aí, o que é que acontece? Vamos lá, nós temos aqui V1, nós temos R1 e nós temos R2. Então, vamos lá, definir o sentido das correntes. E aqui nós temos a nossa malha 1. Vou colocar aqui no sentido horário, sempre gosto de começar assim. Então, estamos trabalhando aqui no sentido horário. Então, está vendo que, como eu disse, o circuito está pronto para ser analisado. Ele está bem descrito. Eu posso olhar para ele, posso ver a tensão, resistência, corrente, sentido da malha. Então, vamos para o segundo passo, que é escrever as equações. E, bom, para escrever a equação, a primeira coisa que você tem que pensar é que você tem que ir por parte. Começa de um elemento, de um componente, e vai percorrendo o circuito de acordo com o sentido que você traçou. Então, vamos começar com o V1. Muito bom você se atentar ao sentido. Então, vamos lá, V1. Depois, nós nos deparamos com quem? Com R1. Mas lembre-se que estamos trabalhando com tensões. Então, sabemos que a tensão é igual à corrente vezes a resistência. A resistência é R1 e a corrente está no sentido oposto. Então, vai ter um sinal negativo. Então, voltando para a nossa equação, vai ser V1 menos I1 vezes R1. E aí, continuando, percorrendo o nosso circuito, nós nos deparamos com R2. Então, mesma coisa. Lembrar que estamos trabalhando com tensões. Então, a tensão é igual à resistência vezes a corrente elétrica. Então, vamos lá. Nossa corrente vai ser menos I2, R2 igual a zero. E aí, nós acabamos de chegar na equação final. Eu acabei de te mostrar o que eu disse lá no início da aula. Nós fizemos a soma das tensões ao longo de uma malha e nós igualamos a zero. Nós acabamos de provar a lei de Kischof das tensões. Hoje, nós entendemos o conceito apenas com a malha. Nas próximas aulas, nós vamos explorar mais e vamos ver o poder nas mãos que é, de fato, dominar as leis de Kischof. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula de circuitos elétricos. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Espero que você esteja pronto para a nossa próxima aula, que será uma aula de exercícios. Então, se você não deixou seu like no início do vídeo, se deixa agora. Se inscreve no canal, comenta o que está achando. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. Então, até a próxima!